Olá! Para quem não me conhece, eu sou a Tati Paiva. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Hoje eu estou novamente no Museu Egípcio de Turim para fazer a segunda parte desse vídeo, porque no primeiro vídeo eu não consegui concluir a visita, porque ele é muito grande. Eu estou aqui subindo as escadas rolantes, que são apenas de subida, não tem como descer por elas, então entrando você precisa chegar no museu, não tem como você voltar atrás. O museu são cinco andares, subsolo 0, 1, 2 e 3, e o piso número 3 é só de amostras temporárias, mas pelo que eu vi no site, as amostras temporárias ficam por um bom tempo aqui. Esse Museu Egípcio de Turim, como eu já falei no primeiro vídeo, que eu vou deixar linkado aqui para vocês, ele é o segundo maior museu em importância egípcio do mundo. Ele fica depois apenas do Museu do Cairo, que é no Egito. Então é um museu muito importante. Eu vou passar rapidinho por tudo que eu já fiz, eu só fui ver essa múmia de novo, porque ela é surpreendente, não é? Então, o Museu Egípcio de Turim é de 1824. Ele surgiu porque o rei Carlo Felice colecionava peças egípcias, como eu disse, era um costume da época. Se você colecionou outras coisas, o problema é seu. Aqui eles colecionavam peças egípcias. Ele adquiriu na época 8 mil peças por 400 mil libras. E ele juntou com a coleção da Casa Savoia e deu início ao Museu Egípcio de Turim. Olha que bonitinho, está tendo visita da escola. Sempre tem essas visitas das crianças nos museus aqui em Turim. Então, aqui no Museu Egípcio tem cerca de 40 mil peças. E compreende desde o período Paleolítico até o Capita. No ano passado, o Museu Egípcio de Turim recebeu cerca de 900 mil pessoas. E se tornou o oitavo museu mais visitado da Itália. Eu citei três das peças mais importantes expostas aqui. E uma é uma que eu filmei bastante, que é o túmulo intacto de Caimèreti. As duas outras coisas que eu vou procurar agora e vou focar nisso é o Templo de Pedra e também o Pápiro de Turim. Que é o documento mais importante que mostra a sequência dos reis egípcios do mundo. Só existe isso em Turim. Eles sabem a sequência dos reis egípcios hoje por causa desse documento que está aqui em Turim. E a sequência dos reis egípcios. Eu vou mostrar essa múmia aqui pra vocês de perto. É chocante. Dá pra ver o cabelo. Dá pra ver o rosto certinho. É da época tarda. Essa é a parte de trás. Dá pra ver o cabelo. Além da peruca, eles usavam o bigode fake pra acordar bonito no outro mundo, né? Dá pra ver o cabelo. A CIDADE NO BRASIL Aqui atrás de mim está o famoso Pápiro de Turim que eu falei para vocês. E esse Pápiro é o Livro dos Mortos. E no Livro dos Mortos contém fórmulas para a passagem para o lado de lá. Um Livro dos Mortos completo tem até 192 fórmulas. Mas cada pessoa escolhe apenas as fórmulas necessárias para a sua passagem. Então tem o nome das pessoas e as fórmulas que elas escolheram. Eu não sei como era feito isso, não fala. Mas talvez era conselho de alguma coisa. Devia ter um ritual para que escolhesse essas fórmulas. Não deveria ser uma coisa aleatória. E podiam ser registrados também desenhos para ajudar você a passar para o lado de lá. É da época tolemaica. E uma coisa que me chamou muito a atenção, eu vou mostrar um desenho para vocês e vou contar o que acontece no desenho. É que o áudio fala que não existe um Livro das Falhas das Passagens. Porque não existe falha das passagens. Todas as fórmulas exatas que você precisava estavam ali para você fazer a sua passagem. Esse desenho aqui então são as fórmulas para que essa senhora passe para o lado de lá. E aqui nessa balança, aqui está o coração dela e aqui está uma pluma. E o coração dela vai ser devorado se o coração dela for mais pesado que a pluma. Porque para fazer a passagem, o coração precisa ter o peso de uma pluma. E o coração precisa ter o peso de uma pluma. E o coração precisa ter o peso de uma pluma. E aí, quais são as suas fórmulas para passar para o lado de lá? Já pensou nisso? Aqui tem uma múmia de uma menina de 5 anos. E enterrada com ela foram encontrados várias pessoas, vários membros da família que estão espalhados por toda a Europa. Tem membros da família dela em Londres, Berlim, por exemplo. Aqui nessa parte mostra a variedade dos tecidos. Vários tipos de tecidos com várias cores, com vários formatos, com vários desenhos diferentes. E eles falam de o quanto era rico isso no Egito naquela época. Eles conseguiam analisar isso por conta dessa diversidade que é possível ver ainda hoje. Música 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 Essa estátua aqui atrás de mim é uma das estátuas mais completas, das mais bem avaliadas. Música Aqui é um dos filhos e uma miniatura da sua esposa. Música Música Aqui então é uma das partes mais importantes porque é onde tem as estátuas dos reis e as estátuas que foram dos reis. Mas é um lugar realmente muito bonito que tem umas estátuas muito bonitas. Mas a gente pensar muito de tão louco que era isso. Imagina as pessoas que não tinham condições de fazer tudo isso para os seus familiares, até para os seus animais. E deviam ficar com muito remorso, né? De que a pessoa não ia passar, não ia fazer a passagem para o outro plano porque o corpo não tinha recebido o tratamento necessário para essa passagem. Muito louco, né? Música É o Templo de Pedra que eu falei para vocês. Olha isso. É uma... Como que eles trouxeram isso? É uma coisa assim... Surreal, né? E olha que eu, Zé Dias, estou eu sozinha no Templo de Pedra, ó. Ninguém mais na sala. Eu até quando eu pensei em vir hoje bem cedo, eu falei, será que eu não vou ficar com medo de ficar com as númeas sozinhas lá naquele museu? E eu vou entrar. Olha isso. É assim, chocante, surreal de como... Não como eles construíram, porque era construído no Egito, mas... Gente, como que eles colocaram isso no navio e trouxeram para cá, né? Uma coisa assim muito doida. Música É até doido de falar, mas isso daqui é do século XV antes de Cristo. Pode imaginar? Música Esse templo não foi daquela escavação que o rei mandou alguém lá buscar mais peças para a coleção dele, não. Esse templo, eles estavam comprometidos vários templos no Egito e a Unesco ajudou a recuperar. E técnicos da Itália foram ajudar nessa missão. E aí, quatro templos foram doados. Um para a Itália, um para a Espanha, um para os Estados Unidos e um para a Alemanha. E eles falam que esse é um pequeno templo. Essa foi a doação que Turim recebeu. Então, esse foi um presente do Egito para Turim. Música Então, esse templo ficava onde hoje é o Lago Nazer. E os templos foram salvos de serem inundados pelo lago. Vários templos super famosos que estão hoje no Egito foram recuperados dessa área e construídos em outros lugares. Esse templo foi transportado e trazido aqui para Turino e construído aqui em 1967. Ele foi construído lá no Egito pela Dinastia número 19. Ele já foi também um templo cristão, por isso que é possível ver algumas cruzes dentro dele esculpidas. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa visita aqui no Museu Egípcio de Turim. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal e deixem um gostei. E compartilhem também esse vídeo tão interessante. Até o próximo vídeo. Tchau! Música Música